o salve salve galera e aí e fazer um vídeo aqui fazer um a reação do corintiano aqui que perdeu o Fortaleza né é muito engraçado ai ai o nome dele Silvestre o corintiano os vamos colocar aqui para ir colocar aqui ele é muito engraçado e aí 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 eu tô batendo aí não tava morto Quantas vezes é que passou? Nós estamos com mais de 800 anos sem ganhar nada, Corinthians. Se nós não ganhar de volta ali, nós não ganhamos de quem, cara? Final de semana nós vamos pegar o Malvadão, cara. Do final de semana nós vamos pegar o Malvadão, nós não vamos para ele. Se for para o Brasileirão, nós não vamos para o Libertador. Se for para o Brasileirão, nós não vamos para o Libertador. Então nós temos que ganhar hoje, cara. Nós temos que passar o cató. Ou para o Pikachu, você tem que ficar com esse Pikachu. O Pikachu, o último jogo que pegou o Corinthians, pintou e bordou. Marinho pintou e bordou. Agora eu quero ver, cara. Quero ver onde novo. Quero ver onde novo. Cara, que não tem condição não. Fábio Santo. Sinta Fábio Santo, é ruim. Sinta Bidu, é ruim. Mas desse jeito aí, pode tirar o zóio. Pode tirar o zóio. Então quem chegou agora já deixa o like. Se inscreve no canal, ativa o sino e fica até o final do vídeo. Para você não perder nada. O jogo já começou. Hoje é a estreia do Mano, meu filho. É hoje, mano. É hoje, mano. Nós temos que ganhar, meu filho. Nós temos que passar o cató. Tu é léser. Pardono! Eu não acredito, não. Que pressão é essa, Corinthians? Que pressão é essa, meu irmão? Eu já tinha pegado pressão. Mas que nem essa hoje. Não tem condição não, cara. Fortaleza simplesmente está amassando o Corinthians, cara. Os caras estão amassando o meu time, cara. Tu é léser. Olha aí, Roberto! Rapaz, doido! Olha o gol com o Iroberto perde só assim, cara! Como que esse cara perde esse gol, Iroberto? Como que tu perde esse gol, meu filho? O cara chutou em cima do cara, meu irmão. O cara chutou em cima do cara, Iroberto. Rapaz, a chance que o Iroberto teve, cara. Simplesmente Renato Augusto, o homem não joga não, você mostra. Renato Augusto não joga não, você mostra. Olha a bola com o cara branco, Iroberto. Meu Deus do céu, ela só tem boa chance, cara. Ai, meu irmão. O cara teve 600 escanteiros, 800 chutes de Pikachu. Pikachu está pintando e bordando em cima do Fabio Santo de novo. Pikachu entra Bidu, sai Bidu e Pikachu dando rodo, cara. Que pressão é essa, cara? Na chance que nós tivemos, esse cara perde esse gol. Ah, meu! Doido! Gudo fortalecido, cara. Pega a gol do Pikachu, doido! Pega a gol do Pikachu, do negócio desse aí, molequeiro demais, cara. O negócio desse aí também de cima, meu irmão. Rapaz, doido! Esse Fabio Santo não é ruim, não, doido. Meu Deus do céu! Pense no time ruim. Pense no time ruim, doido! Olha o cara pega a pressão do Pikachu, cara. O cara pegava a gol do Pikachu, três jogos, cara. Três jogos, o Pikachu destruindo o Corinthians, cara. Três jogos, o homem ferrou, cara. Rapaz, esse time não é ruim, não, cara. Esse time não é ruim, não. Só se amostra. Cara, eu não consegui fazer um gol, cara. Esse Fabio Santo já dava as contas dele logo hoje, cara. Eu já dava só... Rapaz, olha. Matinho a roja, cara. Matinho a roja enganou o Corinthians. Matinho a roja enganou o Corinthians. E o Corinthians é eliminado. O Corinthians vai ser eliminado, cara. O Corinthians vai ser eliminado. O Corinthians vai ser eliminado porque é ruim. Tu é doido. Tem que mandar embora tudinho, cara. Tem que mandar embora tudinho. 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 Mande jogador aí fraco, cara. Jogador fraco. Jogador fraco. Esse Mike aí tem que mandar embora, cara. Beleza, é. Rapaz, doido! De novo! Corinthians já pegou outro gol de novo. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. O Thiago vai ser perdido, cara. 2x0. 2x0. 2x0, cara. 2x0, meu irmão. Que time ruim é esse, cara? Meu Deus, não tem condição, não. O Corinthians vai ser eliminado, cara. O Corinthians vai ser eliminado, cara. O Corinthians vai ser eliminado de novo, de novo, de novo, cara. Cara, não tem condição de negócio desse, não, Corinthians. Não tem condição de negócio desse. Esse time é ruim, não, doido. Esse time é ruim, não se amostra, hein, cara. Esse time é a chance que o cara tem que fazer o gol, o cara não fez, o Iroberto. A chance que o Iroberto tem que fazer o gol, o cara não fez, cara. Por isso que isso aconteceu, cara. 2x0, doido. 2x0, cara. 2x0, meu irmão. O Corinthians foi eliminado de tudo, cara. O Corinthians foi eliminado de tudo. Simplesmente, o Corinthians foi eliminado de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, cara. Não tem condição de negócio desse, não, meu irmão. 2x0, cara. 2x0, cara. 2x0, cara. Foi 130 milhões, o Iroberto. 130 milhões, o Iroberto, cara. Pra quê? Pra nada. Pra nada, cara. Aparador, tira essa bola, meu filho. Tira essa bola, por amor de Deus. Rapaz. Essas agas hoje estão afiadas, eu juro. Tu é doido, meu irmão. Que impressão foi essa aí, meu irmão? 600 chutes, um atrás do outro, em cima de nós. Rapaz, isso é que eu fico equivocado, cara. Olha aí. Romero, não, Romero. Falta não, Romero. Tu é, é, tu doido. Se juiz de ele, ele, põe esse cara, como é que esse cara não bora? Deu falta, eu vou... É isso aí, galera. Espero que vocês gostem aí, né? Esse é o vídeo aí do Silvestre Corintiano. Vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? Pra quem quiser ver o vídeo dele, né? Mais uma vez. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Valeu, esse é o vídeo. E até o próximo vídeo aí, galera. Tchau, tchau. Até mais. Bom dia aí. Daqui a pouco eu vou editar esse vídeo. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.